Deixar pacientes no hospital na hora certa é prioridade para este motorista. Ao contrário da maioria das ambulâncias, esta van de transporte de pacientes não pode avançar nos sinais vermelhos. Só que ela pode fazer com que eles fiquem verdes. O motorista explica que este novo aparelho está controlando o semáforo à frente e vai mantê-lo aberto até a ambulância passar pelo cruzamento. Ele diz acreditar que esta nova tecnologia vai fazer que os pacientes cheguem aos hospitais mais rápido. Mas não basta instalar o aparelho e sair controlando os semáforos. Esta central monitora todos os veículos autorizados a usar o recurso. Até agora, os resultados são promissores. Este especialista diz que o tempo de viagem das ambulâncias caiu de 10 a 12%. Além disso, as emissões de gás carbônico e o gasto de gasolina também estão diminuindo. Essa tecnologia também vai estar disponível para motoristas comuns, mas não controlará os semáforos. Servirá para mostrar a que velocidade é preciso dirigir para pegar todos os sinais abertos.